E aí galera, estamos com mais um vídeo e hoje a gente vai bater card Primeira tentativa é do Richard Vai, três a mão, três a mão, coloca três pra mim aí também, que eu vou bater Olha, três ali dele, três em mim, vai colocar ali, juntou, vai Primeiro ele Vixe, pessoal Vamos pra segunda rodada Pode ir E agora eu vou bater, vamos ver se eu viro tudo, hein Não, não virei Vez do Richard, segunda rodada Quase, pessoal Quase, não virou esse fracote aqui, ó Ele ali mesmo, ó Ele é fraco Vai Pode ir E agora vou conseguir, ó Toca uma musiquinha aí, produção Tá com uma musiquinha aí Agora, três, dois, um e... Já era Vai Virei esse Virou um Uma não Uma, duas, três, quatro, cinco Ele virou cinco, eu não virei nada Eu sou uma merda mesmo Pessoal, ele é uma merda Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vai, 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 vai Segunda tentativa de mim Ó, essa é uma merda Ó, essa é o Lila Não Ele é uma merda, pessoal Uma merda Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Deem um like E falou 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 Tchau 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 Tchau